As chuvas na cidade da praia fez muita gente reviver o pesadelo vivido no ano passado no bairro de Pensamento e Simão Ribeiro. A população receia que tudo volte a acontecer, já que desde então nada foi feito para travar a força das águas e facilitar o escoamento de água. A chuva começou a cair na cidade da praia por volta das duas horas e meia da madrugada desta quarta-feira e desde que as primeiras gotas caíram, que as gentes de Pensamento e Pachesco de Simão Ribeiro não conseguiram dormir. Na mente veio a recordação dos grandes estragos provocados pelas chuvas do ano passado, perdas físicas e humanas que ainda estão frescas na mente dos que sofreram. O medo é grande. A população receia que tudo pode voltar a acontecer, já que muito pouco se fez para melhorar o escoamento da água das chuvas. Dona Codé teve promessas de construção de uma parede, mas que até a data não foi construída e teme pela vida. Minha coroa se estragou, fez ajudando, pelo menos nem sei com máquina para fazer fundação de garueira, para fazer jeito com aquele água que está bem, com tampão e pôr ninguém. Então, eles arrancam o trabalho, eles pegam, eles raspam, lá naquele colo que raspam está, eles põem a matéria, eles põem a chão, que eles estão apanhando todo o matéria, quatro e três, quatro e três, eles põem todo o matéria, eles põem, eles subem, eles vão trabalhar na calceta. Corre, já corre, já corre, Minha coroa se estragou, Senhor João de Brava viu a Cheia entrar pela casa dentro e provocou a morte de uma criança. Este reformado considera que hoje a situação da Ribeira é bem pior e teme também por consequências maiores. Para mim é pior. Para mim, se espera a mesma coisa que aconteceu ano passado, não se espera eles anos, porque não tem nada que fazer. A minha câmara que deu bem, dinheiro que houve na rádio dado para nós que temos água, a minha catedeira, desse tom, câmara que tiram um coelho de terra dentro da minha casa. E só minha filha, o vizinho, ali tudo, eles tinham esta franhoça. Quem chegou para acudir o pai foi a filha Xila. Além de morar com o pai, que está com graves problemas de saúde, ela tem percorrido várias instituições à procura de apoios para construir a parede de proteção. Reclama, inclusive, da construção da ponte, que, segundo a mesma, é a grande responsável pelas inundações do ano passado. Antes de fazer aquele ponto ali, é sempre mesmo aquele que se casa ali. Há muitos anos. Quando eles estão fazendo aquele ponto ali, aquele senhor que chamou a Dico que faz aquele ponto ali, não faz ele. Não é que eu concha água daquele lugar ali. Mas aquele braço lá, é pequeno. Mas é fácil sim, para nós, esses projetos. Eles estão construindo esses projetos. Eles estão trabalhando para a população morrer que está passando. Então, é fácil. É fácil. Depois de cinco anos, a água vai invadir. Depois que a água vai invadir, eles vão fazer aquele morro ali. Depois de 20 anos, é o que vem quando dizem outra vez. A Câmara, o Governo, o que está a juro, não está a pedir. Todo alguém, não está a pedir. Não está a sentir vergonha, não está a sentir medo. Onde é que vem? Não está a pedir. Então, faz aquele pereiro. Bom, vem na Câmara, não pedi-se. Não pedi-se. Não pedi-se. Tem que eu sinto vergonha. Eles vêm dentro da terra, que não juntam, não trazem dentro de casa. A população está aflita e com as chuvas desta quarta-feira, o medo aumenta a cada gota que cai e não sabe o que pode acontecer se as comportas dos céus se abrirem, como aconteceu no ano passado. Vamos tentar ouvir nos próximos serviços informativos o plano da Câmara Municipal para a Prevenção e Intervenção nessa época de chuva na cidade da Praia.